Olá, gurias e gurias, tudo bem com vocês? Esse é o primeiro vídeo que eu gravo aqui na minha casa nova e como eu não tenho lugar pra gravar ainda, eu tô gravando no chão da sala e eu tô correndo agora porque eu tenho um evento pra ir e eu já tô super atrasada pra variar então eu decidi aproveitar esse momento depressa pra gravar essa maquiagem pra vocês que é uma maquiagem super rápida, super fácil assim que deixa gente com cara de rica uma pele assim, bem contornada que dá aquela diferença e em breve eu vou fazer um vídeo só falando sobre a minha casa nova sobre como tá sendo a experiência de morar sozinha e tudo mais então aguardem que vai vir um bate-papo bem bom pra vocês a gente vai conversar bastante e agora vamos aprender como eu fiz essa maquiagem eu espero muito, muito, muito que vocês gostem que vocês continuem aqui comigo porque vocês são as pessoas mais lindas do mundo e é isso, um beijo até o próximo vídeo e tchau! E aí 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 They call me Marilyn, in a caravan, gunshots waking me up If I got a teacup, it's for a Jameson Don't need a million rupees in my pocket to get back I said this is for my people, all the Jip-T stars